o que eu espero que esteja tudo bem pessoal sejam bem-vindos e no vídeo passado sobre o que falava sobre os dias de semana e haveria também que havia de fazer e o vídeo a seguir seria falarmos sobre os meses do ano e eles vamos fazer hoje hoje vamos falar sobre os meses do ano e mesmo do ano são esses e se viste um novo vídeo só que fala sobre a numeração com certeza dizer que não é isso aqui não são os mesmos números e isso é certo só que em quimbundo não usamos o como em português a usar palavras janeiro fevereiro março não nós vamos usa sem que um bom dos as os meses em forma de números ordinários lembra que bom disse camoche como se tem em português primeiro segundo terceiro quarto mês em diante hoje vamos falar sobre isso vamos fazer seis meses vamos falar sobre camoche aqui são os meses em novembro caembo dezembro catatou janeiro kawana fevereiro katanu março casamano abril casamboa de maio e não aqui estão os meses o ano de novembro a maio oi quem mandou seca moche caiade catato o kawana catano casamano casamboa de maio no mês que falta no próximo vídeo vamos falar abordar também sobre esse outros meses que falta vamos também a poder aproveitar para aprender como podemos dizer a data do nosso aniversário uma outra data usando já vimos os dias da semana já vimos os números e aguardamos a ver vamos aprender os meses do ano então boa aprendizagem aproveitem também já ver os via aulas que fala sobre os vícios que fala sobre os números e os dias de semana e aí e aí e aí e aí e aí